Olá! Muito bom dia pra você! Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. A partir de agora está começando 6 horas notícias aqui na tela da TV em Tempo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço. Vamos trazer também pra você informações do trânsito, vamos trazer informações de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. Você acompanha tudo isso e muito mais no programa 6 horas notícias. Toma um café aqui comigo, né? Eu trago as informações pra você e você participa com a gente do programa através das nossas redes sociais, do Facebook, do Instagram. Pode também mandar mensagem pro 993276649. 993276649. Tá aí na tela, você pode mandar uma sugestão, pode mandar o seu alô, pode mandar o seu abraço, pode tirar uma foto e mandar pra gente. Pode gravar um vídeo de denúncia e mostrar pra gente o que que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro, o que que tá tirando a paz e o sossego dos moradores. Manda pra gente que a gente coloca no ar aqui no programa 6 horas notícias. Agora 6 e 2, vamos com imagens de algum ponto da cidade pra mostrar aí como é que tá a movimentação. Olha aí, essa imagem aí que traz é o nosso querido Carlinhos, nosso repórter cinematográfico Carlinhos. Essa imagem é o quê? Constantino Neri, minha diretora? Acho que é a Constantino Neri, né? Constantino Neri, agora que são 6 horas e 2 minutos, bem frente ali ao Olímpico Clube. Olha, começa a movimentação, né? Começa a movimentação, a vinda da Constantino Neri, que é uma das vias principais da cidade, que liga a Zona Norte, Zona Oeste ao centro da cidade. E aí você pode perceber que a imagem é ao vivo nesse momento, agora que são 6 horas e 2, já já o converso com a Bárbara Mitoso, que vai trazer muitas informações pra gente na manhã desta quinta-feira de tudo que tá acontecendo na cidade. A previsão do tempo, eu não sei se a gente consegue falar com o Carlinhos pra ele mostrar o céu, minha diretora, porque hoje a previsão é de sol durante a manhã, né? Vai ter aí algumas nuvens, né? No fim da manhã, já indo pro período da tarde, segundo o Instituto Nacional de Médio, Meteorologia e tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão do tempo, temperatura, é de 23 graus a mínima e 31 a máxima, tá? E o céu. Carninhos mostrando aí, tem poucas nuvens até o momento, né? 6 e 3, tem poucas nuvens. A previsão se confirma agora pela manhã desta quinta-feira, de sol durante a manhã, mas tem previsão de chuva à tarde e à noite. Então, fica atento aí a essa previsão. Sai sempre, como eu falo, sai sempre prevenido com guarda-chuva, com uma capinha ali, porque você sabe que Manaus tá um sol tremendo. E de repente, bumba, a chuva cai aqui na cidade. E hoje você vai acompanhar várias informações, vários destaques no programa de hoje. Entre elas, vamos falar sobre o julgamento de Milton César Freire da Silva. Ele foi acusado da morte da ex-mulher, Lorena dos Santos Batista, em julho de 2010, em Manaus. O julgamento foi adiado na tarde de ontem e deve ser retomado agora pela parte da manhã no Fórum Ministro Enoque Reis. Vamos seguindo, minha diretora, porque a chapa vai esquentar. Porque pés de maconha foram encontrados. Um homem foi preso com drogas na estrada que liga Itacoatiara, o município de Itapiranga. O detalhe é que, segundo a polícia, ele confessou que ele plantava. Olha aí, esses pés de maconha e revendia no mercado negro. Deve revender para traficante, né? E mais, vamos falar que ontem aconteceu a primeira fase da Copa do Brasil, a partida entre Goiás e Faste, na Arena da Amazônia. O time visitante saiu vencedor com dois gols de diferença. E você sabe que está chegando o período de carnaval e vamos trazer dicas de segurança para você, que vai curtir as bandas de carnaval, né? Vários pontos já começam a se manifestar, vai reunir milhares de pessoas. É importante você estar atento a essas dicas de segurança, hein? Para que o momento de alegria não acabe em tristeza. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui no 6 Horas Notícias. A partir de agora, comenta, participa, manda foto para a gente, para o 99327-6649, 99327-6649. E ó, vamos atualizar as informações sobre o andamento do julgamento do cirurgião dentista, né? Que aconteceu ontem, Milton, aliás, começou ontem, do Milton César Freire. Ele que é acusado de matar a perita criminal Lorena Batista em julho de 2010 com um tiro na nuca. Mariana Rocha estava lá ontem e vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela de 6 Horas. Em frente ao fórum Enoque Reis, houve manifestação de mulheres contra o crime de feminicídio. Ontem foram ouvidas quatro das seis testemunhas de acusação. Na tarde desta quarta-feira, Pedro Batista, filho do casal que é a principal testemunha de acusação, foi ouvido. Em depoimento, ele afirmou ter ouvido o tiro e ter visto a arma na mão do pai. Pedro Batista prestou depoimento por três horas. A irmã dele, Gabriela, deve ser ouvida nesta quinta-feira. Um vizinho, ao qual o réu teria dito que matou a ex-mulher, não compareceu ao julgamento. E o réu, Milton César Freire da Silva, será ouvido na sexta-feira. Ele é acusado de matar a ex-mulher, a perita Lorena Batista, em julho de 2010, com um tiro na cabeça durante uma discussão. A defesa do réu sustenta o argumento de que o tiro foi acidental, mas a acusação diz que não há dúvidas sobre um feminicídio. O réu já havia sido julgado em 2014 e absolvido, mas a acusação recorreu da sentença. E por esse motivo, agora ele passa por júri popular, que deve ser encerrado nesta sexta-feira. Olha, existem vários casos a serem julgados pelo Tribunal Júri, e esse é um caso importantíssimo. A família pede justiça, nós vamos continuar acompanhando. Como eu falei ontem, ele foi adiado para hoje, um depoimento do filho do casal demorou bastante. Ele afirmou que ele viu tudo, presenciou a briga do casal, presenciou o pai matando a mãe. E a gente tem informações ainda extraoficiais que devem ser colocadas hoje. A gente não pode divulgar muitas informações para não atrapalhar também o andamento do processo, o andamento do julgamento. E eu acredito sim que o júri vai condenar o cirurgião dentista. Até porque há um processo, ele já foi para várias instâncias e voltou aqui para o julgamento no Tribunal de Justiça, no Fórum Ministro Henrique Reis. E a defesa perdeu em vários momentos, vários momentos. Ganhou uma vez quando o rapaz, o acusado foi absolvido em 2014. Ganhou uma vez, ganhou aqui, né? Aí foi para a segunda instância, o Ministério Público apelou da decisão. E aí foi para Brasília, foi para a segunda instância. Eles apelaram de novo para que o cirurgião dentista fosse absolvido. Não foi, foi recusado. Todas as alegações da defesa foram recusadas. E aí por isso que voltou agora para o Tribunal do Júri. Então a gente acredita que a justiça venha nessa linha dos outros julgamentos, das outras decisões de magistrados. A gente acredita que vá nessa linha, de que seja feita a justiça realmente a essa família. Porque, sabe, é muito triste quando a gente vê mais situações como essa, mais crimes de feminicídio acontecendo na cidade. Ela que brigava pela pensão do filho, ela que brigava no bom sentido, não é brigar de luta, mas ela que exigia a pensão pelo filho, né? E teve esse fim trágico. Agora, o detalhe é que existem alegações aí, perícias técnicas contratadas de forma particular, né? Para compor a defesa, compor a acusação. E o que a gente sempre ressalta aqui é que uma perícia dessa não pode mentir, não. Uma perícia, ela tem que ser baseada na verdade, na verdade. Porque muitas vezes, essas perícias contratadas de forma particular, elas vão só para tumultuar, para bagunçar a cabeça do júri, né? Para deixar o júri confuso. Então tem que se basear na verdade, no que aconteceu de fato. Existe uma testemunha ocular do crime, que é o filho do casal. Infelizmente, ele presenciou tudo. Então, isso deve ser colocado como prioridade no depoimento, para que o júri possa julgar de forma honesta e justa. Vamos acompanhar ainda esse julgamento. E ao longo da programação da TV em Tempo, a gente traz os detalhes para você aqui no programa Agora, na Mira, no Jornal em Tempo. E olha só esse caso que aconteceu, onde quatro pessoas ficaram feridas ontem, após uma motorista de uma caminhonete perder o controle. Me traz imagem aqui. Me traz imagem. Olha só a situação desse acidente. Isso aconteceu ontem, na tarde de ontem, a motorista perdeu o controle dessa caminhonete, invadiu uma casa lá na zona norte de Manaus. Quatro pessoas ficaram feridas e o Vitor Massulo traz os detalhes aqui para a gente na tela do 6 Horas. No fim da tarde desta quarta-feira, uma motorista de uma caminhonete branca perdeu o controle e invadiu uma casa. O fato aconteceu na rua Jaú, bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. Nas imagens, é possível observar a caminhonete já ultrapassando o muro da casa. O local ficou parcialmente destruído. Segundo informações da polícia militar que atendeu a ocorrência, quatro pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas, uma criança de apenas dois anos de idade e um idoso de 82 anos. Após a ocorrência, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado para prestar atendimento médico. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, que fica na zona leste da capital do Amazonas, para receber atendimento médico. A ocorrência foi registrada pela polícia militar e o SAMU trouxe as vítimas até o hospital, onde permanecem recebendo atendimento médico. Obrigado, Vitor. Ô, Gisele, coloca de novo aqui aquele vídeo do acidente lá, quero ver. Olha, eu queria entender como é que essa motorista conseguiu fazer isso. Pode repetir o vídeo aí. Eu queria entender como ela conseguiu voar com a caminhonete, voar com esse veículo, porque foi um voo, né? Foi um voo que ela fez aí com esse veículo. Já pensou um negócio desse? Meu Deus do céu, impressionante, hein? Impressionante. Olha só, vem pra mim aqui agora porque... Fica atento aí, se você quer concorrer aos três pares de ingressos para o bloco, vai safadão, amigo, se liga. Vai acontecer agora dia 8 de janeiro no Sambódromo. Agora, no fim de semana, o sorteio é hoje, hein? Sorteio é hoje. Já, já a gente vai dar detalhes. Aproveita porque ainda dá tempo para participar. É muito simples. Basta você entrar no nosso perfil do Instagram, no Facebook. Anota aí, arroba TV em Tempo Online. Consulta as regras do regulamento. Segue a descrição e concorre aos três pares de ingressos que a gente vai sortear hoje, hein? Um par de ingressos vai ser anunciado hoje aqui nos 6 Horas Notícias. E aí, corre lá, curte, compartilha o nosso perfil com o máximo de amigos que você puder. E faça parte desse sorteio. Ó, volta a dizer, ainda hoje nós vamos falar, vamos fazer o sorteio e vamos informar o ganhador, hein? E aí, quem for o ganhador deve vir na emissora, né? Buscar o seu ingresso amanhã, dia 7 de fevereiro, em horário comercial. Então, boa sorte. Corre lá que ainda dá tempo. Instagram e Facebook. Arroba TV em Tempo Online, hein? Bom, a gente tem muita coisa pra trazer hoje. Inclusive, servidores ocuparam a galeria da Assembleia Legislativa e cobraram direitos, exigiram novas políticas públicas, políticas salariais do governo do Estado. Já, já eu vou trazer os detalhes pra você. Não sai daí, eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho